Música Daí, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje, pessoal, eu estou aqui novamente no servidor de MTDZ Eu gravei o último vídeo e estou na 51 para, né, tretar com os caras É o que eu gosto de fazer, é o que vocês gostam de assistir Então, vamos parar aí de papo e bora tretar Eu entrei aqui e não encontrei ninguém Espero que dentro da 51 tenha, pelo menos, algumas pessoas E espero também que elas não estejam bugando Porque esse espanhol aqui parece ruer, cara Encontrou um bug no jogo, já vão entrar no bug e aproveitar dele para matar as pessoas Foda Não tem ninguém por aqui 68 pessoas online E parece que a 51 está vazia, hein É... coisa de louco Como é que pode isso estar acontecendo? Não pode ser verdade? No último vídeo eu vim encontrando só uma pessoa Lá numa base militar, né Que tinha subsolo Mas também só uma pessoa é pouco Aqui nem corpo a gente está encontrando Lá naquela base militar a gente encontrou vários corpos Pelo menos uns dois ou três E aqui nem isso a gente está encontrando, ó Está cheio de loot Mas pessoa que é bom para a gente dar uns... uns tiros aí Não tem, né É, o negócio é ir lá fora E ver se alguém entrou Porque quando eu entrei aqui, ó Estava uma beleza Não tinha ninguém Nem parecia que era 51 Estava muito calmo para ser 51 Ainda está muito calmo para ser 51 Amentei um pouco o som do jogo Ó... tem carro aí Tem carro aí em cima Aqui, tá Por aqui esse carro, ali, ó E eu sento o dedo mesmo Ali, ó Viadinho Viadinho Não foge, viadinho Tomara que tenha capotado essa bosta Dá uma volta ali, ó Aparece ali, quer ver? Ó, viadinho ali, ó Não foge da 51, seu puto Tá fugindo Ah, se foder Ah, lá fora já Que desgraçado, cara Para quem entrar na 51 em tanto sinal Não é macho o suficiente para vir aqui me combater Hihi, agora Agora, agora, agora Ah, tá, né, cara? Estava começando a achar que esse cara estava de hack aí Tá louco Tiozinho saiu do... Do jipinho e... E não estava perdendo vida, cara Que isso? Tem que perder vida, tiozinho Não é assim, não Não pode fazer isso comigo Tem que fazer com as negras Comigo tem que tomar tiro e morrer Não sobreviver Bom, tem bastante kit médico Preciso de antibiótico, analgésico também Tudo que tiver aqui, ó Vou pegar Mais analgésico Mais antibiótico daqui Opa Pera aí que eu vi um barulho Outro carro, será? Impressão Eita, estou dando uma máscara de FPS aqui Meio tenso Chegou até a dar umas travadas já Só o que me falta Era só o que me faltava acontecer agora Deixa eu pegar um pouco da tua transmissão aqui De... De M4 Ah, tem um mapa Dá esse mapa aqui também Que eu já quero Usar ele para os próximos vídeos aí Saber onde é que tem base militar, né? Para não ficar só na área 51 Ver onde é que tem As bases militares próximas da 51 Porque deixa que o pessoal pode meio que Se dividir, né? Um pouco ir para 51 Um pouco ir para outra base militar Perto da 51 Aí assim eu posso encontrar mais pessoas Eu fico aqui no 51 Porque, pô Sempre tem gente vindo para cá, né? Que é o centro da porradaria Da putaria Todo mundo se mata Então por isso que eu fico aqui bastante nos vídeos Mas nesse vídeo aqui tem bastante área militar É só descobrir bem onde é que elas estão Que... Eu posso gravar Uns outros vídeos nelas, né? Mas que esquisito, né? Não parece que Esse servidor está quase Completo de player aí Falta só uns 36 entrar para encher o server E... A gente quase não vê ninguém aqui no 51 Se eu clicar F11 Eu acho que vai dar merda com o meu freps Mas é bom Eu clicar aqui, né? Que eu quero ver onde é que fica essas bases novas aí Vamos ver juntos Bom, tem essa daqui Como é que abre o chat? Não tem como abrir o chat assim Bom, tem ali a... A 51 Lá em cima Tem 13 em Las Venturas Uma em Bayside Duas em Los Santos E mais outra Apenas uma em São Fierro Eu conheço as 3 de Las Venturas A de Bayside eu não fui ainda E na de Los Santos Eu acho que eu fui em uma só Não cheguei aí no aeroporto Eu fui... Ah não, fui também Conheço as de lá É, a de Los Santos é bastante movimentada Até gravei um vídeo Lá Agora não vou dizer para vocês se eu postei ele ou não Porque eu estou meio assim de postar Meu comentário ficou uma bosta naquele vídeo Aconteceu um monte de coisa Ao mesmo tempo Aí meu cérebro bugou, tá ligado? Não sabia o que comentar Não sabia o que fazer Se eu... Se eu tirava... Eita Se eu tirava minha cachorra daqui Ou se eu... O que eu fazia, né? Bom Vamos achar esse cara agora Onde é que está esse puto? Não quero ser surpreendido Está correndo para lá Já vi Ih, respawn Não, não pode ser agora Para, para Ah, agora vai dar essa porra, mano Logo quando eu encontro um cara É o karma, mano É o karma contra mim Só o que me falta Se eu nascer morto Eu vou ficar muito puto, cara Mas muito puto mesmo Assassinatos Apareceu três ali Será que contou aquele cara Que estava dando uns tiros agora? Que eu não me lembro de estar com três não, hein? Não olho muito para o painel ali Só olho quando tomo um tiro Acho que eu estava com dois Bom Vou fazer um pequeno corte aí, né? Por causa desse Network Trouble Trouble, Trouble Só para quem conhece essa música aí E assim que terminar esse Network Trouble Eu continuo gravando aí, tá? Tem esse daí Voltou, pessoal Voltou Eu já fiz gay no cara Aí Vamos usar aqui tudo quanto é coisa Eu uso o Bandage Mesmo sabendo que o Magic Kit cura Porque eu fico desesperado Quando tomo um tiro às vezes Ai, ai Não, mas deu os Network meio tenso aqui, galera Bah Acho que se repetiu por umas três, quatro vezes Eu fiquei com medo de morrer para esse cara até E daí quando eu comecei a gravar Caiu os FPS Aí a precisão vai lá para o chão também Foda isso Bom, acho que não vai vir mais ninguém para cá Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui Ele ficou um pouquinho mais longo Devido ao Essa Network Trouble aí, né? Essa treta louca Mas Espero que vocês tenham gostado mesmo assim Se gostaram Avaliem aí Com o like de vocês Favorito Se inscrevendo no canal Se ainda não forem inscritos E deixando aí a opinião de vocês nos comentários Sobre o que vocês estão achando nesse vídeo de metadezinha O que pode melhorar O que deve continuar, tá? Porque eu sempre olho os comentários de vocês E sempre os respondo, tá? É isso daí Muito obrigado Até mais Um abraço a todos E fui! Salve, salve Pessoal Chegou a hora dos salves Então Vamos lá Um salve para o Charles Valério Daniel William Renan Lucas Farias Brandão Miguel Marciano João Victor Anderson Pontes Chinob Santos Yuri Matheus Wesley Vincom Marcel Vieira Glaucom Rian E Wesley da Silva Ferreira Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL